Olá turma, bem-vindos à terceira aula sobre a cultura do café. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a implantação do cafezal. A implantação do cafezal corresponde a 70% do sucesso da lavoura, portanto ela deve ser bem feita, bem planejada e bem estruturada. O processo de implantação do cafezal se dá com o preparo do solo e formação das covas que receberão as mudas. Para tanto é necessário que seja feita a aração, a gradagem, a aplicação e incorporação desse calcário, a fosfatagem, a gessagem, caso necessário a subsolagem, escarificação e a abertura dos sucos que receberão essas mudas. A localização do cafezal deve levar em consideração a qualidade do terreno, o seu nivelamento e a presença de ruas em nível. As ruas são fundamentais para o escoamento da produção após a colheita do café. Quanto ao preparo das covas, nós podemos trabalhar com duas mudas por cova, espaçadas de 15 a 20 centímetros, quando da utilização de covas individuais de 60 por 30 por 40 centímetros e nas ruas intercalares pode-se utilizar uma cultura em consorciação, a exemplo da mocuna. Aqui nós temos uma representação do lado esquerdo da disposição das linhas de plantio em função das curvas de nível e a disposição das ruas que servem para escoamento da produção. Aqui nós temos duas fotos aéreas que mostram o plantio do café em nível. Lembrando, o manejo e a conservação do solo na cultura do café são de fundamental importância para garantir a sua maior longevidade. O plantio do café, o ideal é que seja realizado no início da estação chuvosa, para que não haja falta de água. Caso esse cafezal seja implantado em uma zona onde há a possibilidade de seca, há a necessidade da implementação de um sistema de irrigação suplementar. Deve ser levado ao campo mudas que tenham seis ou mais pares de folhas e nós podemos utilizar uma cobertura morta na superfície das covas para evitar a perda de água por evaporação. Caso haja necessidade de replantio, essa deve ser feita em até 15 ou 20 dias após o plantio. Caso contrário, somente após dois anos ou após a primeira florada, pois as plantas de café podem compensar os espaços vazios. Em relação aos tratos culturais para a cultura do café, eles consistem em um conjunto de operações de manejo que estão relacionadas às boas práticas e condução do cafezal. Quanto ao espaçamento, não existe uma regra geral de espaçamento para cafeicultura, mas nós sabemos que hoje o plantio adensado é uma realidade e tem trazido bons resultados em termos de produtividade e qualidade do material produzido. Aqui nós temos algumas sugestões de espaçamento para as principais variedades cultivadas. Por exemplo, espaçamentos de 4 a 3,5 metros entre linhas, no caso do plantio convencional, e de 2 até 1,5 metros entre linhas no plantio adensado. O número de covas variando de uma ou duas no plantio convencional e apenas uma cova no plantio adensado. E a densidade de plantio tem uma variação muito grande em função do tipo de plantio realizado, podendo variar de 2.500 plantas por hectare até 13.300 plantas por hectare no plantio adensado. Quais são as vantagens do adensamento da cultura do café? Em primeiro lugar, ganho de produtividade, pois eu aumento o número de indivíduos produtivos na área. Segundo, uma maior e mais rápida cobertura do solo pela parte aérea do cafezal, o que favorece o fechamento e assim evita e reduz os gastos com controle de plantas daninhas. A formação de um sistema radicular mais aprofundado e de uma malha ou de uma rede horizontal que fecha toda a área de plantio. Um menor período crítico de concorrência com plantas daninhas, a menor incidência de bicho mineiro, a redução do uso de defensivos e a redução do esgotamento da planta, além de reduzir o ciclo de bienalidade, que é muito comum na cultura do café. Quais são as desvantagens do plantio adensado? O primeiro deles é o maior custo com a produção de mudas em função da maior necessidade de indivíduos por área. Segundo, há a necessidade do desbaste após o fechamento para evitar a concorrência intraespecífica entre plantas de café. Terceiro, há a necessidade de podas periódicas, tanto para a colheita quanto para a movimentação no meio do cafezal. Também, as dificuldades em relação aos tratos culturais mecanizados, embora hoje existam equipamentos devidamente adaptados e produzidos para o cultivo do café adensado. Também, uma maior incidência de ferrugem, o que requer mais cuidados e mais atenção, além de uma assistência técnica especializada. Ainda dentro dos tratos culturais, existem duas etapas muito importantes de serem realizadas, tanto para a colheita quanto para o manejo da cultura do café. Uma delas é a arruação, que consiste na limpeza da saia, ou seja, da sobrecopa do café, juntando ciscos, terra solta e restos vegetais na entrelinha da rua, formando os chamados cordões ou leiras. Ela é realizada antes do início da colheita, evita a perda de frutos que caem no chão durante esse processo, e ela pode ser realizada tanto de forma manual, quanto de forma mecanizada. Aqui nós vemos nessas duas fotos, dois equipamentos distintos trabalhando no processo de arruação, ou seja, arruação de forma mecanizada. São conjuntos de escovas e sopradores que retiram as folhas e os restos vegetais debaixo da saia do café e fazem a sua amontoa no centro da entrelinha. Já o processo de esparramação consiste na reposição da cobertura na entrelinha, o que favorece o desenvolvimento das raízes, reduz a incidência de plantas daninhas, reduz também a perda de água por evaporação, entretanto deve-se tomar muito cuidado com a presença de insetos nesses restos culturais. Quanto ao controle de plantas daninhas, o principal objetivo é eliminar a concorrência por água, luz e nutrientes, facilitar o processo de colheita e obter um produto de melhor qualidade. O controle de plantas daninhas deve ser realizado ao longo de todo o ano. Ele pode ser realizado através de métodos manuais, mecânicos ou químicos. Uma ressalva aqui é em relação ao controle mecânico. Esse controle mecânico não pode se utilizar de cultivadores que movimentem o solo, pois, se nós lembrarmos, as raízes laterais formam uma malha ou uma rede na entrelinha. Caso eu utilize um cultivador mecânico, ele irá danificar essas raízes, reduzindo assim a capacidade de absorção de água e nutrientes por essas plantas. Também pode ser utilizado o controle químico de plantas daninhas, com produtos registrados para a cultura do café. Quando que eu devo realizar esse controle? Principalmente após o processo de arruação e antes do processo de esparramação, com o uso de herbicidas pré- e pós-emergentes associados ao processo de capina. Um trato cultural muito importante na cultura do café é a realização da chamada poda. A poda tem a capacidade de recuperar a capacidade produtiva de cafezais antigos e manter a capacidade produtiva de cafezais mais modernos. Quais são as funções e os motivos da poda? Primeiro, a poda de recuperação. A poda de recuperação deve ser realizada após a ocorrência de uma geada, após o fechamento da lavoura com a redução do chamado baixeiro, que é a parte inferior da planta, a degradação da lavoura devido à má condução ou manejo e em função da idade avançada do cafezal. Segunda função da poda, ela melhora o controle da produção, pois ela evita os ciclos de bienalidade. Ela também melhora o manejo da cultura, principalmente no café adensado, controlando assim a altura das plantas. Ela facilita a colheita, pois ela proporciona uma altura mais adequada para as colhedoras de café, que tem altura limitada, e elimina o uso de escadas, caso esse café tenha que ser colhido de forma manual, facilitando assim a remoção dos frutos e a melhor qualidade do produto colhido. A poda também favorece como controle fitossanitário, possibilitando maior controle da ferrugem e da broca do café. E por fim, uma melhor qualidade dos frutos colhidos, proporcionando assim frutos maiores, uma maturação mais uniforme e uma menor ação de micro-organismos. Quanto aos tipos de poda, nós temos o decote lenhoso e o decote herbáceo. Ele consiste no corte da parte superior do ponteiro da planta. O decote lenhoso ou a poda alta, como nós podemos ver nessa imagem, ele elimina o terço superior da planta. Ele pode ser feito de duas maneiras, ou de forma alta, em torno de 1,80m a 2m de altura, realizado de forma periódica para manter a altura da planta, principalmente no café adensado, facilitando assim o processo de colheita mecanizada. Ele também pode ser realizado de forma baixa, no máximo até 1,5m de altura, deixando com que os brotos que nasçam após o processo de poda cresçam de forma livre, realizando-se uma nova poda após 2 ou 3 anos. Já o decote herbáceo ou capação, ele consiste na eliminação da parte lateral da planta, quando ela está com altura entre 1,80m e 2m. E ele deve ser realizado de forma periódica. Então, como nós podemos ver nessa imagem, se elimina a parte lateral da planta. E, por fim, o chamado esqueletamento, que é a associação entre os dois métodos, o decote lenhoso e o decote herbáceo, fazendo a eliminação das partes laterais e do topo da planta, principalmente para a recuperação de cafezais já degradados. Aqui nessa foto, nós podemos ver a realização do esqueletamento da planta e o seu rebrote com o café recuperado. Existe também a chamada recepa, que é a poda drástica ou poda baixa de renovação. Ela pode ser feita também de duas maneiras, a chamada poda baixa, entre 30 e 40 centímetros de altura em relação ao solo, ou a chamada poda alta, em torno de 80 a 1,20m de altura, deixando com que saiam novos brotos e esses darão origem a uma nova planta. O uso de culturas intercalares. Como a cultura do café apresenta um espaçamento que varia de 1,5m até 4m de espaçamento entre linhas, há a possibilidade da utilização de uma cultura intercalar, tanto para a recuperação do investimento, quanto para a manutenção da fertilidade e proteção do solo. Ou, após a realização da poda, tipo recepa nos cafezais, pode-se utilizar leguminosas de porte baixo, antagônicas a nematóides para áreas já infectadas. Nós podemos ter um rendimento adicional, por exemplo, com o plantio de feijão na entrelinha, e favorecer o manejo e a conservação com a proteção do solo. Como nós citamos anteriormente, se o cafezal for implantado em uma região onde não há uma boa disponibilidade hídrica, há a necessidade da implementação de um sistema de irrigação suplementar. Esse sistema de irrigação suplementar, ele vai permitir a manutenção de uma lâmina de água, principalmente quando se trata de café adensado, onde o consumo de água é muito maior. Facilita também o controle de geadas em regiões onde há a possibilidade da sua ocorrência, pois o molhamento da folha durante o período de baixas temperaturas faz com que a água congele. Ao congelar, a água se expande e torna-se uma camada protetora para a queima ou congelamento do tecido celular dessas folhas. O ideal é que a cultura do café receba em torno de 1.200 milímetros ao ano e hoje ele é muito utilizado nas regiões onde há restrição hídrica e a cultura do café tem se expandido, como Centro-Oeste, Bahia e Nordeste. Existe um período crítico para a utilização do sistema suplementar de irrigação, principalmente no processo de indução floral, sendo que, após um período de seca, a disponibilidade de água favorece o florescimento. Durante o processo de florada, lembrando que, caso essa irrigação seja feita de forma superficial, deve-se tomar cuidado para que não ocorra a lavagem dos grãos de pólen nas flores já em processo de fecundação. Nessa condição, deve-se dar preferência para o uso da irrigação por gotejamento ou subsuperficial. E, por fim, a suplementação da irrigação é de fundamental importância durante as fases de expansão dos frutos, granação e enchimento, que dará uma melhor qualidade ao produto final. Em termos de necessidades nutricionais, nutrição, calagem e adubação, a cultura do café apresenta exigências muito específicas. Lembrando que, a primeira produção dos cafezais no Brasil se dá em média entre o segundo e o terceiro ano após a sua implantação. Os nutrientes mais extraídos e mais demandados pela cultura do café são o nitrogênio e o potássio em maior quantidade, o cálcio, magnésio, fósforo e enxofre, além dos micronutrientes, com destaque para a necessidade de boro em função do pegamento das flores que darão origem aos frutos. Eu deixei disponível para vocês um material complementar em relação às necessidades de calagem, adubação, análise foliar na cultura do café. E para finalizarmos, o processo de colheita no café. A colheita do café evoluiu muito nos últimos anos, principalmente com a adoção e o desenvolvimento da colheita mecanizada, o que proporcionou uma melhor velocidade de colheita, sendo que esses frutos permanecem por muito tempo a campo, então, quando eles atingem o ponto de maturidade, a colheita deve ser realizada da forma mais rápida possível. Hoje, esses equipamentos são dotados de sistemas que permitem a colheita do café em três sessões distintas, ou seja, parte mais alta, mediana e baixeiro, permitindo assim três passagens de colheita, retirando apenas os frutos já maduros e de melhor qualidade. A colheita manual ela ainda é praticada principalmente no estado de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, onde não há possibilidade de mecanização das áreas. Novamente, eu deixo para vocês um material complementar específico sobre a colheita do café. Assim, nós finalizamos a cultura do café na disciplina de Agricultura 2 do curso de Agronomia da UFMT de Sinop. Nos vemos na próxima e até mais! Legenda Adriana Zanotto E aí